E aí, João, o que você tá achando, hein? Como é que é pra... Primeira coisa que eu ia te perguntar, como é que a galera do jet em geral, o cara que não curte muito a lancha... Todo mundo que tem jet, de alguma forma, gosta do embarque, mas o cara que não curte muito a lancha, mas tem o jet, como é que ele enxerga o evento São Paulo Boat Show? É um evento que ele se sente incluído também? Ou não, só tem um jet lá, vamos lá ver. Como é que é isso? Ah, assim, com certeza vem o pensamento do barco, né, ainda mais agora uma marca de jet fazendo barco, e sempre chama atenção, a gente sempre vê as conversas, tipo, putz, eu queria ver um... Eu tenho um jet, mas eu queria ver um barco, o que você me aconselha e tudo mais. Então, assim, é um mundo totalmente completo da área náutica pra eles, né? Com certeza eles gostam muito, muito de ver e não tem jeito. É o evento que traz o pessoal do Brasil todo, todas as novidades são descarregadas aqui por todos os estaleiros e as fábricas de jet, enfim. Então, pra eles é um mundo, né? É um mundo náutico. E assim, o jet é a porta de entrada, então o cara já começa a falar, ele já começa a falar, pô, tô na entrada aqui, olha o que eu vou comprar ali, o próximo barco. E ele vem, e ele gosta. Você quer comentar que você pode entrar, né? Exatamente. Eu vejo isso, né, João? Várias vezes a gente já falou, né, que o jet ski, de certa forma, é a porta de entrada pro mundo náutico do cara, né? Então, o cara é o primeiro, muitas vezes, né? É o primeiro acesso que ele tem ali, a primeira experiência. E aí o cara que tem um jet e vem no Bold Show, primeiro que ele vai ver as novidades do mundo dele, né, João? A gente vê que tem muita coisa de Way, que a Gabi tava mostrando agora lá no Shopping Náutico. Você tem uma série de coisas pra poder fazer uso no jet ski, né? E também ele vê algumas embarcações. Tem embarcação que é um preço de jet ski, né? Hoje você tem muitas embarcações. Não é porque os finais estão muito baratos, é porque tem um jet. É porque o jet tá muito caro, então... Então, de repente, o cara até vem aqui, né, João? Vê o jet e fala, pô, peraí, meu jet vale isso. Só que aqui eu posso levar mais, né, meus três filhos, minha mãe. Exatamente. Ele leva a família com conforto, vai mais longe e tudo mais. E assim, acaba categorizando de uma forma bem diferente, né? A gente tem um objeto pra uma pessoa de um espírito mais aventureiro, né? Ainda mais agora com o lançamento que tem aí de um jet pra expedição, pra fazer longas distâncias. E ao mesmo tempo você tem um jet de luxo confortável pra você andar devagar. Então é um outro estilo. O super esportivo também tem... E eu vejo muito as pessoas ficando com o jet... E comprando o barco. E comprando o barco, exatamente. Exatamente. Ainda mais hoje muito fácil, tem muito compartilhamento, tem bastante coisa que ajuda, né? Então, assim, ele acaba entrando mais fácil, ainda adentrando ao barco. Vocês acham, desculpa, Pedrinho, que tinha como o evento atrair mais a galera do jet? Falta alguma coisa que poderia trazer mais o povo do jet? Ou não? Ou é isso mesmo? Eu acho que pelo formato do evento, tantos anos acontecendo, as próprias fábricas, né? Tanto a Sidu, quanto a Yamaha, apresentando seus lançamentos nessa feira em especial, já atrai automaticamente a galera do jet. Onde eu vejo mais pessoas em uma feira é essa daqui. E ela tem múltiplos dias. Então, assim, vem muita gente. E vem gente do Brasil inteiro. Então, automaticamente já tem. Nós, como mídia, todos os influencers e tudo mais, nós também, a gente vem pra cá e influencia isso. Por quê? Porque tem novidade, né? A gente tá naquele momento pra falar com todo mundo. Mas eu acredito que sim. Com certeza, se tivesse... Já tem essa chamada, mas uma chamada mais forte é sempre melhor, né? Pra galera do jet. Pro pessoal do jet. Pra galera do jet, sim, sim. Eu vejo, assim, que ainda tem eventos de jet que são feitos no meio do boat show. Então, você meio que divide uma atenção. Aqui é um momento que eu vi, que nem a gente viu no nosso último evento beneficente. Onde muitas tribos se encontraram. E é um momento pra você se aproximar, conhecer mais o produto, conhecer mais as pessoas, mais os passeios. Ter contato maior com os fabricantes. Porque, literalmente, todos os concessionários do Brasil inteiro das marcas estão aí. Então, se você não tem contato com o dono da concessionária, com o gerente geral, Aqui você tem essa oportunidade. E só pra terminar também, hoje em dia, muitos anos atrás não era, mas a porta tá muito mais aberta. O pessoal já vem com camiseta de jet, já vem meio que uniformizado. Então, assim, o encontro é muito mais completo, entendeu? Você acabou de assistir mais um corte do Papo de Poupa. Se você gostou e quer assistir esse vídeo inteiro, procura na relação de vídeos que ele passou na sexta-feira passada. Aproveitando, não esquece de curtir esse vídeo aqui, clicando no joinha. E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve, clicando também no sininho pra ativar as notificações de novos vídeos. E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve, clicando também no sininho para ativar as notificações de novos vídeos.